Olá, tudo bom? Espero que sim, hein? Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos continuar falando sobre a importância do solo para os seres vivos. E hoje com mais um tema, vamos ver qual é? Vem comigo. Olha só, estão vendo aí? Olha, aula de ciências, nós vamos trabalhar o módulo 1 das páginas 224 até 231. E hoje o nosso tema é a pecuária. Olha só por que o solo é importante para a pecuária. Vocês sabem que a pecuária é a criação de animais, não é? Então vamos ver aí no nosso livro. Observe a imagem abaixo. Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano na situação apresentada na imagem? A pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, suínos, aves, ovinos, que são os carneiros e ovelhas, tá? Caprinos, que são as cabras e bodes, e bufalinos, que são os búfalos. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leites, e diferentes matérias-primas, como lã e couro, utilizados na produção de roupas e de calçados. Por exemplo, a pecuária pode ser intensiva ou extensiva. Veja a seguir. A pecuária extensiva, vamos ler sobre ela agora. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos, em grandes áreas, e se alimentam nas pastagens existentes no local. Então, por isso, só extensiva, né? Externo, fora. Já a pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços, onde recebem alimentação específica, que é a ração. Então, no primeiro quadro ali, na 224, a pecuária extensiva de gado, no estado de São Paulo, e no quadro rosa, pecuária intensiva de gado, no estado de São Paulo. Então, primeiro, os animais soltos, no segundo, os animais confinados, presos, né? Bom, vamos a 225 agora. A atividade. A Josiane está montando uma horta para o cultivo de verduras. Veja. Então, vocês têm aí A, B e C. Escreva o nome da técnica de cultivo utilizada por Josiane em cada uma das cenas, né? Então, vocês vão pesquisar, tá? Para depois responder aí. Eu quero ver quem sabe, quem lembra. Na letra B, ligue cada técnica de cultivo à sua importância para o desenvolvimento adequado das plantas dessa horta. Olha lá. Então, aonde está adicionando a água ao solo? Vocês vão ligar. Facilita a entrada de água e gás no oxigênio no solo e adiciona nutrientes ao solo, tá? Então, quando você coloca água no solo, lembra? Você está fazendo o quê? A irrigação. Quando você está revolvendo o solo, você está fazendo o quê? Você está arando o solo, né? E quando você coloca o adubo, você está adubando. Então, lá atrás do nosso livro, volta lá para pesquisar, para poder responder a questão. E agora, vamos falar da degradação do solo. O que é isso? O solo é realmente muito importante. Ele pode, por exemplo, ser utilizado pelo ser humano para realizar várias atividades. Sim, mas infelizmente, algumas dessas atividades podem causar prejuízos ao solo. É sobre esse assunto que vamos estudar agora. Erosão. A erosão é um processo que ocorre naturalmente, mas pode ser intensificado se o solo for utilizado de modo inadequado. Nesse processo, as partículas do solo são carregadas de um local para outro, principalmente pela água, da chuva e pelo vento. Então, vocês estão vendo ali como vai modificando o solo. Observe a fotografia abaixo. Olha lá. Solo com erosão. O solo que aparece na fotografia acima apresenta rachaduras e buracos. Essas são características comuns de solos que sofreram erosão, principalmente por a ação da água das chuvas. Olha lá. Em alguns casos, ocorre a formação de grandes buracos no solo, conhecidos como vossoroca. Você acha que a cobertura vegetal pode proteger o solo contra a erosão? Claro que sim, não é? Então, olha lá na página 227. O esquema abaixo pode ajudar você a responder a questão da página anterior. Olha lá. Nós vimos lá que, ao se fixar no solo, as raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo unidas, dificultando o carregamento delas pela água e pelo vento. Estão vendo aí a raiz, estão vendo a partícula do solo e a água da chuva. A cobertura vegetal evita o impacto direto das gotas de água da chuva e da ação do vento sobre o solo, reduzindo a erosão. Então, com isso, diminui. Então, é importante essa vegetação. Assim, a cobertura vegetal ajuda a proteger o solo contra a erosão. Além disso, a presença da vegetação mantém o solo adequado ao cultivo de plantas. Isso porque, na erosão, junto com as partículas do solo, os nutrientes também são carregados, tornando o solo pouco fértil e inadequado ao cultivo de plantas. Queimadas. Olha lá. Para praticar a agricultura e a pecuária, muitas vezes, o ser humano retira a vegetação de uma determinada área. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de queimadas e desmatamento. Olha o que acontece depois. Você acha que queimada pode prejudicar o solo? Em caso afirmativo, converse com os colegas. De que forma pode ocorrer? Olha só, vamos ver. As queimadas não removem apenas as plantas presentes no solo. Animais e nutrientes também são eliminados, tornando o solo inadequado ao cultivo de plantas. Além disso, essa atividade destrói o habitat de muitos seres vivos e provoca poluição do ar, pois libera gases poluentes na atmosfera terrestre. E com isso vem a contaminação do solo. Olha lá. Com o lixo, né? Não são apenas as atividades realizadas diretamente no solo que podem degradá-lo. Veja a seguir. Os resíduos sólidos que são depositados inadequadamente sobre o solo, como nos lixões, podem contaminar esse componente do ambiente. A matéria orgânica presente nesses resíduos é degradada por seres vivos microscópicos, resultando na formação de um líquido escuro e geralmente poluente, chamado chorume. É onde você deposita o lixo e essa água que vai saindo do lixo, né? É o chorume com cheiro ruim e que vai, como é que se diz, poluindo o solo, né? Quando descartados inadequadamente no ambiente, os resíduos produzidos em indústrias podem também contaminar o solo. Olha lá o desenho, a imagem, olha. O chorume infiltra-se no solo, carregando poluentes e agentes causadores de doenças e pode contaminar fontes de águas subterrâneas. Olha lá. Os lençóis de água podem ficar contaminados. Estão vendo aqui em cima o lixo e aí a água escorrendo para dentro do solo, que é esse chorume, que é o líquido do lixo, que sai do lixo. A falta de saneamento básico pode provocar a contaminação do solo pelo esgoto, liberado a céu aberto. O esgoto também polui. A água que sai da nossa... Que entra na nossa casa, ela tem que ser tratada antes de chegar às nossas casas. E a que sai das nossas casas, elas têm que também ser tratadas. Vamos ver na 229, os agrotóxicos, que são muito usados na agricultura. Olha lá. Os agrotóxicos são produtos utilizados em plantações para eliminar insetos ou outros seres vivos que causam prejuízo às plantas. No entanto, a utilização incorreta e excessiva de agrotóxicos pode causar prejuízos aos seres vivos e contaminar o solo, a água e o ar. Veja abaixo. Ao aplicar o agrotóxico nas plantações, grande parte do produto atinge o solo, principalmente quando isso é feito com o uso de aviões. Para reduzir esses prejuízos ao ambiente, os agrotóxicos devem ser aplicados em quantidade adequada e priorizando motos de aplicação que atinjam mais diretamente as plantas. Após as chuvas, a água lava as plantas, transferindo o agrotóxico das plantas para o solo. O descarte inadequado das embalagens de agrotóxicos pode contaminar o solo, pois elas podem conter resíduos do produto. Essas embalagens não devem ser reutilizadas para evitar a contaminação do ambiente. As embalagens devem passar por uma lavagem especial, serem secas, furadas e armazenadas em local adequado, protegidos da chuva e da luz do solar, até o descarte correndo, né? Não pode ser jogado em qualquer lugar. Os agrotóxicos podem se acumular no solo e causar a morte de seres vivos que neles vivem. Além disso, essas substâncias são prejudiciais à saúde dos seres humanos. As atitudes humanas podem causar danos aos seres vivos e aos ambientes. Por isso, é preciso pensar sobre os nossos atos antes de agir. Reflita diariamente sobre suas atitudes, visando o bem comum. E aí vem a atividade para vocês. Olha só, leia a manchete abaixo. Estudo revela que 30% dos solos do mundo estão degradados. Cite uma ação humana que provoca a degradação do solo. Letra B. Como a informação apresentada na manchete pode interferir na produção mundial de alimentos? Dois. A mineração é uma atividade que extrai minérios do solo. Como você acha que está o solo dessa área? O que poderia ser feito nesta área para recuperar o solo? O que vocês acham que poderia ser feito? E aí vem o final do capítulo. O que eu estudei. O solo é muito importante para o ambiente e para os seres vivos. É nele que o ser humano cultiva plantas, cria animais, obtém grande parte dos alimentos e extrai minérios, por exemplo. Por essas razões, é preciso cuidar do solo para evitar seu desgaste. Vamos revisar o que você estudou neste capítulo? Então, vamos seguir aí. Nós temos a rocha, lembro da rocha mãe, depois a rocha fragmentada, subsolo, solo, não é? Então, rocha composta por minerais. Ok? Olha lá. Minerais. Depois, veja. Sofre desgaste ao longo de bilhões de anos. Certo? Então, tem a rocha, ela é composta por minerais. E, ao mesmo tempo, ela sofre desgaste ao longo de milhões de anos. Minerais e o solo. Então, o que é minerais? Os minerais podem ser explorados pelo ser humano. Aí, quando eles são explorados, eles viram minérios. Olha lá, que são aquelas pedras preciosas, né? Podemos fazer joias. Pode ser degradado por desmatamento, queimadas, erosão e contaminação. O solo, composto de fragmentos de rochas, ar, água, alguns seres vivos e restos de animais e de plantas, por exemplo, tem características como cor, textura, porosidade e permeabilidade, que variam de acordo com sua constituição. Isso tudo nós já vimos, hein? Deve ser protegido pela cobertura vegetal para evitar a erosão. O solo que tem vegetação não fica, não sofre tanto a erosão, né? Não fica ressecado, com rachaduras. É geralmente utilizado pelo ser humano em diferentes atividades, como na pecuária e na agricultura. Pecuária, criação de animais. Na agricultura, a plantação. Pode ser preparado para o plantio por meio de técnicas de cultivo, como aração, irrigação, adubação e adrenagem. Aração, quando você vai preparar o solo, revolvendo para aquela terra que estaria seca, né? Então, você vai revolver. Aração. Depois vem a irrigação, quando você coloca água. Dependendo do solo, água em excesso, vai ter que fazer com isso a drenagem, que é retirar o excesso de água. Certo? E, aqui, nós temos também a adubação. Quando o solo é pobre, não é um solo fértil, nós temos que adubá-lo. Pode ser o adubo industrial, que nós vimos na aula anterior, ou um adubo natural, no caso das fezes de alguns animais. Esse alimento de grama, de capim, de ração. Bom, e aí, nossa aula mais uma vez terminou. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu sei que não é a mesma coisa do que vocês estarem na salinha de aula, mas, em breve, estaremos juntos. Tá certo? Um grande beijo, milhões de abraços para vocês. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.